Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e hoje é dia de comparativo Switch V2 vs Switch OLED Esse aqui é o da minha namorada, esse aqui é o meu Minha namorada saiu de um Switch Lite Inclusive se vocês quiserem a gente pode fazer um comparativo dos três Inclusive eu já vou gravar, tá? Então nos próximos dias vai sair, se inscreva pra não perder A gente vai comparar os três Mas hoje o foco é Switch OLED vs Switch V2 Tivemos o V1, mas ele não é mais vendido, então a gente vai focar aqui no V2 e no OLED Então, bora pro comparativo Então vamos lá, o Switch OLED eu peguei nessa versão branca Já no Switch V2, aqui nós temos a dock na cor preta E temos aqui os joycons coloridos, azul e vermelho, já que tudo branco No Switch V2, a dock é mais apertadinha do que no OLED Isso aqui é pra evitar de arranhar a tela O V2 já teve um upgrade aqui, ele era mais apertado na geração 1 No V1, a dock era bem apertada, aqui já melhorou E aqui a Nintendo viu que tinha que deixar um pouco mais espaçada Então, ele tem mais espaço aqui pra justamente evitar de arranhar a tela na hora de tirar Tá bom? Aqui tá o Switch OLED na cor branca, eu achei ele muito lindo Algumas pessoas me perguntaram na época que eu fiz vídeo Inclusive tem vídeos aí, vou deixar no card pra vocês verem do unboxing e tudo mais Do OLED V1, V2 e também do OLED Me perguntar se aqui não suja E o que eu posso dizer pra vocês é que por enquanto não sujou Os controles aqui, os joycons estão bem branquinhos ainda Agora eu vou tirar o V2 aqui da dock Vale lembrar que tanto no OLED como no V2 eu recomendo que você use película Pra justamente proteger a tela Apesar de que no OLED aqui teve esse upgrade, essa melhoria do espaço e tudo mais É bom usar película Vamos então começar com as duas docks V2 e OLED Esteticamente tivemos bastante mudanças aqui Realmente ficou o OLED, na minha opinião, ficou muito mais bonito e melhor acabado Aqui ele era legal também, tem aqui o Switch bem grande, o logotipo bem grandão Aqui já ficou mais sutil, branquinho Já o design do V2 ele é mais simplão Aqui ele é um pouco melhor o acabamento Outra mudança é que nessa dock aqui do OLED nós tivemos uma diminuição do LED Ficou mais sutil, eu gostei, ele chama menos atenção na hora que você tá jogando E aqui no V2 o LED é bem maior No cantinho da dock do OLED ele é todo arredondado, bem bonito, bem legal E já aqui ele é mais quadradinho, ele também tem um leve arredondado aqui Mas é bem menor do que o arredondado do OLED A parte de conexão ali dentro é exatamente a mesma Porém no OLED nós temos uma borrachinha, tanto aqui na parte de baixo no engate Como também na parte que tem contato com a tela Já nessa outra dock, a parte de baixo é completamente lisa E aqui na tela sim nós temos uma borrachinha, porém ela é menos saltada do que na versão OLED As duas docks tem dois USBs do lado direito Na dock do OLED nós temos aqui na parte de baixo uma borracha antiderrapante E na versão V2 nós temos aqui quatro borrachinhas, quatro pezinhos antiderrapantes que diferem Então aqui é todo ele embaixo e aqui são os quatro pezinhos Já na parte de trás esteticamente também mudou bastante Aqui é arredondado, aqui tem uma entrada diferenciada para os cabos Aqui é tudo mais quadradinho Mas o que muda mesmo é a porta Aqui a porta sai, eu acredito que eles mudaram isso Porque provavelmente os clientes deviam estar quebrando bastante aqui a portinha do V2 Porque o V2, olha só, ela não sai Ela tem essa parte de girar aqui e não sai Ela fica fixa na dock Então isso mudou Eu gostei bastante, na hora de organizar os cabos é melhor Eu achei mais interessante Aqui nós tivemos uma diferença bem pedida por alguns usuários Que é a entrada de cabo de conexão, cabo de rede Então aqui nós temos a entrada de energia Aqui nós temos a saída HDMI E mais a entrada para o cabo de conexão de rede Já na dock V2 muda um pouquinho Nós temos aqui a entrada de energia USB tipo C Saída HDMI E no lugar do cabo de conexão nós temos aqui uma entrada USB Então na dock do OLED nós perdemos USB Porém ganhamos a conexão via cabo de internet E aqui nós não temos a conexão de rede via cabo Mas nós temos um USB a mais Mas agora você deve estar se perguntando O que mudou do switch OLED para o switch V2 Os Joy-Cons são os mesmos Não mudou nada A tela mudou bastante A tela ficou muito maior e ganhou a versão OLED Como o nome do modelo já diz É OLED Então a tela é de extrema qualidade Com cores mais vibrantes, preto puro É muito superior à tela tradicional do switch V2 Liguei aqui os dois para vocês poderem ver E a tela do OLED realmente é muito maior Quando eu comprei ele Quando eu só vi vídeos na internet Posts, imagens Eu não tinha percebido que a tela ao vivo É tão maior assim Porque se você pegar, por exemplo Olha só a moldura grossa que temos aqui no V2 E a tela fica ali no meio É uma moldura muito espessa Se eu pegar a tela aqui do V2 E colocar alinhada com o começo da tela do OLED Olha o que a gente ganha de tela só na lateral aqui Tirando a parte de cima Então assim, realmente é uma tela bem melhor para jogar Só se fosse a mudança de tamanho Já ia ser um upgrade bem bacana Além disso, as cores no OLED são muito melhores Se você está jogando um jogo que tem muitas cores cinzas Cores escuras Tipo uma cena à noite Aqui você vê com clareza Todos os tons de cores do jogo Enquanto aqui fica acinzentado Tem uma cena mais à noite Tudo parece que tem uma película cinza na frente Porque a tela OLED é muito boa para esse tipo de cena As cores são muito melhor definidas São mais vibrantes E fica muito mais bonito mesmo de jogar aqui Desliguei as luzes aqui E olha só a diferença das cores Na tela V2 para OLED Olha esse sombreado aqui Como está mais bonito aqui As cores estão bem definidas Está muito lindo Enquanto aqui fica um pouco mais lavado Mais acinzentado Então as cores aqui são muito mais bonitas Eu não sei se na câmera vai dar para ver Porque é bem difícil Não fica exatamente o que eu estou vendo aqui Mas a diferença realmente é interessante É uma mudança assim Nossa, é preciso do OLED Não dá para jogar no V2 Não É uma mudança mais sutil Mas realmente melhora a qualidade da sua gameplay Principalmente se você é o tipo de usuário Que gosta de jogar muito no modo portátil Aqui vai ser melhor Porque a tela é grande E as cores são bem melhores Vou tentar explicar para vocês O que eu estou vendo aqui Olha só essa parte aqui Atrás do Lost in Play Ele é todo preto Todo escuro, né Olha como está preto perfeito Aqui na parte de trás E aqui Como é um cinza É mais acinzentado Não sei se dá para pegar na câmera Mas Aqui ao vivo É muito Tem muita diferença Dá para perceber É uma diferença muito grande Saindo agora da tela Vamos para outra mudança Muito bem-vinda aqui Que foi o stand Além do Switch OLED Ele compreende Aqui Ele pega toda a parte de trás Do Switch OLED Então ele é muito mais preciso No Switch V2 Já vou mostrar para vocês É só um pedacinho aqui de plástico Aqui ele é em metal E outra coisa bem interessante Além dele pegar toda a parte de trás Aqui ele tem o primeiro nível Né E aqui você pode puxar vários estágios Então por exemplo Quer deixar assim Você deixa Quer subir um pouquinho Você deixa Você pode botar o seu Switch Do jeito que você quiser Do jeito que você quiser Você consegue deixar Então isso é muito legal Ops Aumentei o volume aqui sem querer Então isso é muito legal Que você consegue deixar o Switch Exatamente da melhor forma Para você jogar Outro ponto Que é interessante também Eu nunca joguei assim Mas dá para fazer É deixar ele de pé Então com esse stand aqui É possível jogar com ele de pé Caso tenha algum jogo Nesse formato Que você queira jogar Atrás do stand Temos ali a entrada do micro SD E aqui para fechar ele Pronto Simplesmente assim E ele fica bem fixo ali Ele não fica abrindo Já no Switch V2 O stand é só Esse pedacinho de plástico aqui Que inclusive quebra com facilidade Tem que cuidar bastante A entrada do micro SD Também fica aqui atrás Do stand Mas o stand Ele é bem pequenininho E ele só tem um estágio É esse aqui E pronto Acabou Não dá para fazer mais nada Então além de frágil Ele só tem um estágio Isso aqui é um ponto negativo A parte de cima mudou bastante também Aqui o botão é redondo Aqui ele é mais oval Mais compridinho O botão de volume É a mesma coisa Ficou maior aqui Não muda na experiência Não muda muita coisa Pelo menos para mim A saída de ar aqui É bem grandona Enquanto aqui Ela é menorzinha Temos a entrada P2 Para fone Nos dois Não mudou muita coisa Mudou só que não tem Essa coisinha aqui do lado Aqui ele é uma coisa só E aqui a entrada do game card Que mudou um pouquinho Da versão V2 Para a versão OLED Outra coisa que mudou Que eu gostei bastante Foram os alto-falantes Eles ficaram bem melhores Mais poderosos mesmo Inclusive esteticamente Ficou maior aqui A abertura do alto-falante Nós temos um aqui E outro aqui Então o alto-falante sim Ficou melhor de jogar Já no V2 Era bem pequenininho Olha só os dois Alto-falantes Bem pequenos mesmo Esteticamente Outra coisa que mudou Que eu percebi É que a parte da frente Aqui do Switch OLED Ele é todo preto Brilhoso Preto black piano Enquanto aqui Ele é todo fosco Então isso é uma mudança Sutil Na verdade É só visual Mas teve Outra mudança Muito bem-vinda É que no Switch V2 Nós temos 32 GB De armazenamento E aqui nós temos o dobro 64 GB de armazenamento Mas eu posso dizer pra vocês Que independente de você Pegar a versão com 32 GB Ou 64 GB Provavelmente você vai acabar Usando um micro SD De armazenamento extra Porque 64 GB também é pouco Então resumindo As diferenças Tirando estética aqui De fato as diferenças É que no Switch OLED Nós temos mais armazenamento Nós temos um som melhor E uma tela muito melhor E maior Inclusive eu deixei As docks viradas Então sim Se você está pensando em comprar Um Switch agora E está na dúvida O que eu diria pra você Depende do quanto você Quer investir Se você quiser já sair com o LED Você vai ter o melhor Que temos até o momento Se você quiser o V2 Também vai ser muito bem atendido Porque o processador é o mesmo Então todos os jogos Vão rodar da mesma forma Independente de ser V2 ou OLED Eu tive o V2 E gostei muito Comprei o OLED Pra testar no canal E fiquei com ele Vendi o meu V2 Inclusive isso é um ponto Bem positivo Porque por exemplo A Amanda ela estava com o Lite Vendeu o Lite E foi pro V2 Eu tinha o V2 Vendi e troquei pelo OLED E paguei só a diferença O Switch ele não perde muito valor Então você consegue Recuperar uma boa parte Do seu investimento E aí depois você só entra Com a diferença pro Switch Então se você quiser agora Comprar o V2 Ficar um tempo Depois vender Você não vai perder muito dinheiro Pelo menos Por enquanto Pelo que eu analisei Nos últimos meses O Switch V2 Não está perdendo valor Está com preço bem bom Pra vender também Usado E aí você pega E compra um novo Se é assim que você quiser no futuro Então independente do Switch Que você quiser comprar agora Os dois são muito bons Nesse vídeo eu tentei ser o mais detalhista possível Pra mostrar pra vocês As diferenças de um e outro Tá? Então tem diferenças que só são visuais Tem diferenças que são sim Que vai aplicar no seu uso Por exemplo A tela ser melhor Maior Ter brilho Superior Cores melhores O som melhor Isso sim vai mudar Mas a potência O processador em si Não mudou Então os jogos vão rodar Da mesma forma Com a mesma performance Porém Aqui se você gosta do modo portátil Usa bastante no modo portátil Aqui é mais interessante Porque a tela é maior O som é melhor Se você é o cara que joga muito Com o Switch na televisão Tanto faz o console E a performance vai ser a mesma Então meus amigos Esse foi o nosso comparativo de hoje Espero que você tenha gostado Não se esqueça que o link Eu comprei Os meus dois Switch Está aqui na descrição Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui!